Olá, queridos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu tenho o prazer de trazer para vocês duas pares de moedas, moedas de 100 réis e moedas de 200 réis. Confundem muitas pessoas, então, 100 réis, 100 réis, 200 réis, 200 réis, sendo que essa primeira aqui, muita gente confunde, muita gente chega, eu queria saber o valor da moeda de 100 réis de 1870, não é, essas moedas não foram imprimidas no ano de 1870, isso aqui foi o decreto-lei, as datas estão na parte de trás das moedas, e aqui são moedas da República, então, 5 de novembro de 1889, aqui decreto-lei de setembro de 1870, então, isso aqui não tem nada a ver, tá? O correto é atrás, o ano das moedas estão aqui atrás, 1889, certo? São moedas do Império e da República que se encontraram no mesmo ano de 1889. 1889, a do Império foi criada, foi cunhada entre 1871 e 1889, e a da República, de 1889 a 1900, então, vou mostrando no catálogo os valores das duas moedas, quer dizer, das quatro moedas, né, no ano de 1889. Pertinho, para vocês verem que 100 e 200 réis do Império e 100 e 200 réis do mesmo tamanho, mesmo peso, mesma data, mesmo ano, mas de pradões monetários e moedas diferentes, uma do Império e outra réis da República. Os valores aí no catálogo, queria contar com a colaboração de todos vocês, para o like, para o joinha, não esquecer disso, é muito importante para o canal, compartilhar o vídeo com parentes e amigos, vizinhos, fico com o vídeo para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por temas, também dar atenção ao link que eu deixo de como se tornar membro do canal, pessoal. Então, vamos aqui para as moedinhas. Vamos começar aqui por 100 réis da República, a gente vai começar ao contrário de trás para frente. Então, a moeda de 100 réis de 1889, ela teve 8.553.500 peças cunhadas. Então, se ligue na quantidade de tiragem, isso é muito importante, ela vale moeda normal, uma MBC por 30 reais, soberba 200, flor de cunha que é mais difícil de encontrar, 500 reais. Reverso horizontal já pula de 300, de 30 para 300, de 200 para 600 aqui, 1.500 reais. 100 réis da República, cunhada a partir de 1889 até o ano de 1900. 100 réis do Império, vamos ver quanto vale 100 réis do Império. 1.889, aí o que acontece? A quantidade de tiragem alta foi 8 milhões, isso aqui cai para 862 mil. Vale aí 45 reais, o MBC, soberba 300, flor de cunha 800, condições normais. O Império da República, a quantidade de tiragem também é 5.340.463, vale o MBC 30 reais, soberba 250, flor de cunha 500. ela teve reverso invertido e horizontal, 300, 600, 1.500, reverso invertido, 500 reais ao MBC, 1.000, soberba, né? Flor de cunha que é difícil, está aí 2.000 reais, uma moeda dessa. Pez do Império do Brasil, 1.889, a tiragem dela já baixa bastante, 511.643 peças, 80 reais no MBC, 500, soberba 2.000, uma flor de cunha. Então ela é mais valiosa em condições normais do que a moeda da República. Valor de catálogo, valor de referência, se não é obrigado vender sua moedinha rara, para mim isso aqui é moeda rara, 511.000 naquela época, há mais de 120 anos. Hoje é uma moeda dessa aí, que a quantidade deve ter aí, talvez menos da metade aí Brasil afora. Todo ano elas vão saindo para colecionadores do mundo todo, porque eles lá fora dão mais valor às moedas brasileiras do que nós brasileiros. Então a moeda dessa não se vende, é uma moeda dessa por menos de 200 reais, é uma moeda dessa. Fica no final aí de mais um vídeo, e só por curiosidade eu usei uma cédula aqui, muita gente deve estar curioso, uma cédula italiana, de mil liras, do Banco da Itália, aqui de Marco Polo, paga a vista ao portador, uma cédula antiga de mil liras, aqui está um dizer aqui, como é que é, la ley di puniti fabricatori di glit, deixa eu ver, puxar mais de perto, glit spaciatori di bigliti falsi, isso quer dizer, a ley pune os fabricantes, deixa eu ver se consigo traduzir isso aqui, a ley pune os fabricantes e comerciantes de bilhetes falsificados, então a cédula aí de Marco Polo, quem nunca ouviu falar em Marco Polo, então assim a gente encerra mais um vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, cédula de 1982, 1982, deixa eu ver aqui, 1982, Um beijo